A polícia holandesa anunciou nesta quinta-feira que prendeu uma segunda pessoa na investigação da ameaça terrorista que provocou o cancelamento de um concerto de rock em Roterdã. Um habitante de Brabante, província do sul do país, foi detido e interrogado. Outro homem foi preso algumas horas antes, o motorista de um caminhão com placa da Espanha que transportava cilindros de gás. O show dos californianos Alalaz foi cancelado no último momento, na noite de quarta-feira, depois que a polícia espanhola denunciou um plano de ataque no local do concerto. As prisões ocorreram seis dias após dois atentados com veículos na Espanha, reivindicados pelo Grupo Estado Islâmico e que deixaram 15 mortos. Autoridades holandesas permanecem vigilantes em razão dos muitos alertas dos últimos meses e de informes indicando que indivíduos ligados aos atentados de Paris e Bruxelas chegaram a entrar brevemente no país.